Bom, eu gostei bastante do curso, aprendi muita coisa, não vou esquecer nunca mais esse janeiro que eu passei, me diverti bastante, e quero deixar um abraço pro pessoal quando ver o vídeo assim, que se lembra de mim e tal, e não pode esquecer que eu nunca vou esquecer de vocês. Aprendi muito com o curso assim, o que mais, sei lá, foi muito bom, foi uma experiência ótima, recomendo a todo mundo que fizer, que deseja fazer.